Bom, você não pode perder dia 1º de novembro aqui na TVC, no programa Urbanos, o debate, né? Deu pra ver que eu tô até com um terno novo, né? Olha só como é que eu tô ficando forte. Acho que eu tô ficando igual o incrível Hulk, né? Pra filmar. Olha como é que pega. Filma aqui, Paulo, pra mim. Aqui, ó. Não é o meu pé na roupa. Entendeu? Então é o seguinte, você não pode perder. Bom, mas antes, vamos dar uma girada aí pra ver o que que os nossos candidatos, ou pré-candidatos, ou talvez futuros, quem sabe como poderia ter quatro prefeitos, né? Ou cinco, ou seis. Vamos ver o que eles falaram, é rapidinho. Bem, amigos, eu sou o candidato Bento, seu Bento, para os íntimos, seu Bento. Eu quero falar que eu vou estar no debate, e vocês poderão ver todos os meus projetos. O trem, que o trem, falam que o trem não é nenhum bicho de sete cabeças. O trem é simples, eu faço, você faz. É só juntar as vigas e botar o trem. O trem tá leve, uma coisa super simples. Qualquer um pode fazer um trem, eu faço o trem. Eu já fiz o viaduto, que falaram que era impossível. Já fiz o... Porque eu sou um cara de ideias, um cara de coragem, um cara de paixão por Nova Friburgo. Ou será coragem, ideia, não lembro, não lembro, não lembro. Só quero deixar claro aos meus adversários, o que é impossível pra vocês, pra mim, é simples. Então, quando eu for eleito, vocês que falam mal de mim, não me apareçam na prefeitura. Meto-lhe a banana. Eleitores de Friburgo, vocês sabem quem eu sou. Sou o candidato Professor Cebola, e confirmo a minha presença no debate dos candidatos a prefeito do Programa Urbanos. Vamos desafiar todos os candidatos a faraó a demonstrarem todas as suas propostas aqui. Você em casa, que acredita que trem, clubes como cidades, e até praias virão pra nossa cidade, vão saber da verdade. E pra terminar, nada de banana. Cebola neles. Oi, eu sou o Chorei. Primeiramente, vim agradecer a TVC por estar presente nesse debate. E digo a vocês, gente, eu digo a vocês, estarei lá questionando cada parte. Eu sou do bem. Olá, vocês, eleitores. Estarei aqui junto com vocês, mostrando minhas propostas de governo. Eu não estou ligado a grandes indústrias, comércios, poços de petróleo. Nada disso. Apenas com a minha índole e o povo de Olaria, que gentilmente vai colaborar comigo e me ajudar nessa campanha. Conto com a presença de vocês. Um debate a ser realizado no programa Urbanos. E o tamanho não é documento. Isso aí. Eu, doutora Camila, estou aqui para confirmar a minha presença no debate do programa Urbanos. Estarei aqui expondo as minhas ideias sobre a saúde. A ti! Saúde! Aguardem a minha presença nesse debate. Vai ser o mais alegre, o mais divertido, o mais colorido que esse Brasil já teve. Não é verdade, Piu Piu. Eu e o Piu Piu. Então está fechado, né? De terno novo e tudo. Vamos embora. Dia 1º de novembro, aqui. TVC 6 Channel, para vocês. Ao meio-dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.